Que chance pra desembarcar! Gol! Sai o primeiro gol do jogo! Longe! Sem direção, toque de cabeça! Ele corta, afunina o lance! Pra fora! Era pra empatar o jogo, Caio! Mas nessa deu azar, pegou bem! Arrisca pro gol! Salva o goleiro, era perigosa! Defendeu, tava esperto! Bateu pro gol! Bloqueia o chute! Salva o goleiro cara a cara! Caio! Que defesa! Miller! É pra fazer buziá-la! Gol! Mais um!